E aí rapaziada, firmeza ou não? Todo mundo na paz pra aí, todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim Só fazer um vidinho curto aí, ó São seis e meia da tarde Finalizando o meu expediente Nossa, bela, maravilhosa Paisagem Do Malibu Praia E o maluco já ia entrar na frente ali sem dar certo, sem nada Assim mesmo Lindo, 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 hein tio? Espetacular esse lugar aqui Ixi, será que aconteceu alguma coisa aí? É isso aí, ó Finalizando o dia Essa linda e bela paisagem De Malibu Beach Logo ali na frente tá Santa Mônica já Pessoal aí tomando um bainho aí Só de boa Criançada adora, né? E a onda hoje tá da hora, hein tio? Vamos pegar uma onda hoje, hein? Só que não Galera perguntou aí E aí, cadê o pessoal na praia? Meu, aqui dificilmente tem muita gente na praia Domingão, sabe? Domingo tem mais, né? Lá em Manhattan A hora precisada aqui Normalmente não tem muita gente Vou achar o retrovisor aqui Mas é isso Espetacular Aqui a gente tá na PCH Highway 1 Ela vai Até lá embaixo em São Diego E sobe até lá em cima em São Francisco A menininha aí Só de Os caras não tão curtindo muito o rolê não, hein? Mais um pouquinho A gente pegava o pôr O pôr do sol, hein? Linda, linda, linda a paisagem E lindo, lindo, lindo o trânsito, né? Essas horas Acabei de vir ali pelo Canyon Ou Tupanga Topanga, né? Topanga Mais rápido eu tava lá em cima Lá no vale Em Calabasas Aí eu pensei O quê? Eu vou enfrentar A One-on-One Travado essas horas Que nada Eu vou descer O Canyon Fazer umas curvinhas Muito loucas ali Depois eu curto Essa paisagem aí Do mar Essa brisa maravilhosa Que hoje esquentou Tive que tirar a jaqueta de novo Cara, tava muito quente Essas horas lá Tava dando 105 graus Mas agora aqui, ó 75 Perfeito Perfeito Tem uns Mobli-Home aí, ó Passar pro lado de carro É, tá lotado, né? Bastante gente Milagre não ter quase ninguém Andando de moto Aqui Nessas horas Santa Amor Tá lá Na ponta Só vem andar de patina Andar de skate Bicicleta Também Numa orla dessa, né, meu? Quando a pessoa tem tempo Pra fazer essas coisas É maravilhoso Fazer uma caminhadinha Lá de cá É só morro As escadas ficaram Tudo lá pra trás Já Teria que ter descido Um pouquinho mais pra trás Aí ia ter uma orla Bem mais louca Olha quanta rede aí Pra eu jogar vôlei, ó Só trazer a sua bola Brincar à vontade E aí embaixo Também tem uma calçada Pra o pessoal andar Andar, correr Suar Andar, ô gente Ó, só pra vocês terem uma ideia Quantas milhas? 250 milhas Quase nada Uma mazerache ali Parece Jaguar Os meninos tirando foto ali Não conversível Isso aí, rapaziada É Essa orla aqui é fantástica Adoro andar nessa piscete Nesse pedaço aqui Lá pra baixo também Adoro também Lá pro lado de Manhattan Beach Quando você pega a One ali Nossa, é lindo também Vai passando tudo pela costa Ali, Long Beach Seal Beach Sunset Beach Todas aquelas prainhas ali Muito louco Certo? Vídeo Vídeo curto aí Sem que a galera Gosta também De uns vídeos curtos aí Só pra Tá acompanhando um pouco mais aí, né Ver o que tá acontecendo aí É isso aí O que tá acontecendo O que tem pra agora é PCH De Malibu A Santa Mônica É Bom, metade de Malibu Pra cá, né De Malibu Ela some pra lá também, ó A Highway 1 Firmeza, rapaziada? Pra chegar ali na frente Ali perto do pier ali Eu já finalizo o vídeo Tiozinho ali dando certo Pra entrar Mas não entra nunca Corredor Corredor apertado E lotado, né Tiozinho andando Patins ali Aqui tem restaurante Aqui tem hotel Ia fazer cagado Ia fazer cagado, né Tia Ixi Ferrou Tiozinho não vai deixar passar Vai Olha, vai Bomzinho Appreciate it Thank you so much Obrigado, tio Gente finíssima É nóis Vocês ver Todo dia é esse daqui Quinta e sexta É um pouquinho pior, tá Todo mundo no celular Todo mundo no celular Beleza Tecnologia de vez em quando Não é muito bom não, né Olha lá Ih, vamos entrar na frente do outro, né Olha aí o Godzilla Sky 9 GT Muito top E aí, posso? Posso? Obrigado E aí tá Santa Mônica Vai dar pra mim ficar olhando ali Porque tá muito trânsito, cara Vou pegar 10 ali Rasgar e ir embora pra casa Ali tá a montanha russa ali Roda gigante De Santa Mônica Esqueci de falar Esqueci de falar Não, vou aproveitar pra falar pra vocês aí Toda quinta-feira no verão aqui Toda quinta Tem show ao vivo no pier, tá Então se você estiver na área aí Viver vindo a passeia aí no verão Ou até mesmo uma hora por aqui Não esqueça de vir aí Sempre tem uns shows ao vivo aí No pier Aí é lotado Aí a galera traz um drinkzinho aí pra tomar também Aparentemente Não é liberado Mas é tolerado Entendeu? Tomar um negocinho aí Curtindo um somzinho Olha lá, não tem seta Não tem nada Seta Olha né Isso aí então rapaziada Vira aí eu xingando o maluco ali Ele xingando o cara e eu xingando ele Firmeza então rapaziada Grande abraço a todos Obrigado por estar sempre acompanhando os vídeos aí Se gostou do vídeo Deixe seu joinha Seu like aí Tá aí meu joinha aí pra vocês aí Firmeza Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Fui!